Fala galera, tudo tranquilo? Lucas aqui de volta com mais um vídeo, e no vídeo de hoje continuando com a nossa série maravilhosa do Jurassic World, o jogo. Bom galera, no vídeo de hoje, como tava previsto, né, pra gente fazer a slendrina, né, que eu ouvia falado pra vocês que eu ia fazer hoje, às oito da noite no caso, né. Mas infelizmente não devo gravar a slendrina, pelo objetivo de que eu passei pro nível trinta, porque como vocês sabem, eu sempre dou uma jogadinha um pouquinho de vez em quando. Porque se depender pra poder jogar, o Jurassic World só quando for gravar, não rende, né, ele realmente não rende. Mas bom, como passamos pro nível trinta, nossa, eu tô até rouco, porque eu não tava previsto pra ele gravar, eu desbloqueei essa área. Ah tá, então vamos pegar algum dinossauro e transportar pra lá. Hum, tá bom, vou pegar um dinossauro dessa área aqui mesmo, que apesar que eu não dou tanta atenção pra ele. Ah tá, atendi, dali em meio você já pode guardar, ó. Agora ele veio pra cá? Sim, olha. E olha só, você tem um, quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cabe nove dinossauros. Nossa, vai ajudar muito. Ih, eu vou colocar o mesmo lugarzinho, mano. Nossa, vai ajudar muito, mano. Vai ajudar muito. Eu tirei toda essa área pra sobrar dinheiro. E agora eu desbloqueei toda a área. Sendo que aqui poderia continuar com um monte de negócio pra visitantes. Bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Não sei se eu vou pegar o dinossauro e vou colocar pra lá. Eu acho que não, porque tá tudo muito tranquilo assim. Aí eu posso até tentar colocar as áreas de visitantes. Apenas nessa área aqui, ó. Só que, ó, fecha isso aqui e fica essa área aqui pros visitantes. Ou até aumento, né, pega esse quadrado aqui. Ou até aqui, ó. Eu não sei, mas eu acho que eu vou colocar aqui nessa área. Ou aqui do ladinho, né, dos nossos negócios de visitantes que já vem no jogo mesmo, né. Porque isso aqui já vem no jogo, não é você que coloca. Muito bem, eu estou aqui em uma missão. Que é a missão do Greg, que é colocar três hotéis. Bom, eu já estou fazendo isso, né. E como vocês estão vendo, eu tomei a decisão de fazer uma área pros visitantes. E eu vou fazer aqui até uma estrada. Ah, deixa eu ir. Porque senão vai dar tudo errado. Vamos, porque eu vou colocar essa linha pra eu saber até aonde a área de visitantes vai poder ficar. Bom, pelo menos eu sei, aqui eu posso colocar até alguns dinossauros cá no meio. Mas essa área aqui vai ser totalmente pros visitantes. Ainda mais que tem até, né, os hotéis. E vai facilitar bastante pra gente. Porque vai ficar muito melhor. E até combinou, né, porque se vocês repararem bem aqui. Tem outros hotéis, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Mas é claro que esses aqui são bem mais luxuosos, ó. Que você pode vir aqui na praia, pular e até dar de cara com um bicho que tá aqui dentro. Então, vai combinar super... Mas eu vou ter que continuar tomando muito cuidado e não esqueça do seu evento. Descobrir... Ah, tá. Atendi. Claro que eu vou participar desse evento. Bom, eu não sei se eu vou participar desse evento. Mas vamos iniciar aqui uma outra missão. Compartar de outro gerador de energia. Claro. Caramba, as missões já estão ajudando a gente. Vamos. Coloca. Pode levar 59 minutos. Pra acelerar é 30. Eu tô com 32. Até porque eu quero gastar dinheiro. Porque eu gosto. Até porque eu tenho muito dinheiro. Mas é claro que eu não vou abusar. Bom, tem um gerador de energia ao lado de uma estação solar. Eu tenho uma estação solar. Aqui é hotel. E não, eu não tenho uma estação solar. Bom, eu vou colocar a estação solar bem aqui do lado. E as coisas gigantes eu vou colocar bem assim. Tudo um do ladinho do outro pra não ocupar as coisas menores. Caramba, aquele negocinho, né? Aquele metrô que passa aqui. Vai ver totalmente os hotéis e toda coisa. Mas tudo bem. O importante é que a gente tá conseguindo se dar muito bem. E qualquer coisa eu vou tirar toda esta estradinha. Eu só coloquei pra eu saber a medida certa. Pra eu colocar as áreas pros visitantes. E caso alguma missão aparecer. Eu venho e diminuo essa área. E coloco mais negócios pra visitantes. Então, assim. Eu já tô com tudo na minha cabeça. Que é pra me ajudar. Muito bem. Como vocês estão vendo aqui. Passou muito tempo. E eu agora já tô... Mal comecei, né? Construí todas as áreas pros nossos visitantes. Até porque não tem ainda atualização. Mostrando os visitantes no parque. Mas tudo bem. Precisamos fingir que tem, né? Então eu já coloquei aqui todas as áreas. Até alguns parquinhos. E esse negócio aqui de... Negócio de receita, né? Que pega o dinheiro das coisas. Eu que tava aqui. Eu levei ele pra lá. Isso aqui eu vou continuar deixando aqui mesmo. Que é pra ele pegar o dinheiro dos dinossauros. Certo? Mas bom. Tá ficando mais ou menos. Eu gastei aqui quase um milhão de reais. Eu tava pensando que eu tenho que colocar mais algumas coisas. Pra ficar melhor. Como por exemplo isso aqui. Que eu acho que eu não tenho. Pelo menos eu acho que não, né? Escritório da UCR. Ah, eu posso colocar. Porque eu guardei, ó. Mas tudo bem, né? Agora vamos concentrar em outras coisas no parque. Porque mercado, assim, essas coisas de compras. Eu acho que eu já coloquei tudo. Inclusive, eu tinha até um parque. Ah não, eu acho que é esse aqui mesmo. Não, eu tinha outro. Era um parquinho que o negócio subia e descia, subia e descia, subia e descia. Mas eu acho que eu ganhei ele em alguma roleta. Eu não sei direito. O engraçado é que agora, né? Que eu tenho... Que eu resolvi ter uma área pros visitantes de novo. É... O jogo, né? Tá mandando eu colocar um montão de negócios de visitantes. Então, isso vai me ajudar muito bom. Mas agora vamos dar uma ajeitada no parque. Eu vou dar um pause aqui. Não vai ser totalmente uma ajeitada. Eu só vou colocar mais algumas coisas aqui pros... Mais umas coisas aqui pros visitantes. E depois vamos para uma batalha. Beleza? Então, bora lá. Muito bem, eu apenas coloquei alguns enfeites, que foi essa... Esses safaris, né? Aqui e alguns outros enfeites. Mas, bom, pelo horário que eu tô gravando agora, são 6h36. Eu vou postar esse vídeo. Se der tempo, eu gravo. Se der tempo. Se der tempo, antes das 8 horas, é claro, eu vou e gravo e posto. Se não der tempo, amanhã eu posto Slendrina. Tá bom? Mas agora vamos nos concentrar na batalha. Vai ficar mais legal. Que como vocês estão vendo, eu tô dando muito pausa no meu vídeo. Por quê? Não tem mais o meu Jurassic Park pra poder ir pra lá e ganhar muito mais coisas. Infelizmente, não. Mas agora vamos entrar aqui na nossa batalha com o Demetriodon. O próximo dinossauro ser desbloqueado. E eu já tô vendo que eu vou ganhar essa batalha. Então eu tô bem de boa. Muito bem, iniciando aqui. É, tirei metade da vida. É muito bom. Opa, mais sorte pra mim. Olha, o Super Saiyan no level 21. Bonito ele. Inclusive, eu até botei pra incubar um. Vamos. Eliminei completamente. Que pena, Alossauro. Vai morrer, fi. Vai morrer. É, vai morrer, fi. Eu vai morrer. Ganhei. Isso aí, fi. Só com o meu Rex. Ai, ai. Tá ficando chato esse jogo. Pronto. E a lendária desse Demetriodon. Ativar por 25. Tava demorando. Tava demorando, sua merda. Mas tudo bem, né. O importante é que a gente tá conseguindo lidar muito bem. E agora, já podemos concluir a próxima. Que é a sinal de batalha 30. Desbloqueei ainda pouco. Que eu já tô vendo que eu vou ganhar essa batalha totalmente. Bom, vamos ver as próximas batalhas. Vamos ver aqui. Aqui, vamos ver. Bom, tem Exocoritosauro. Dilofossauro. Depois, esse aqui, ó. Entendi. Ah, mas tá de boa. Muito bem, como vocês podem ver. Algumas coisas já puderam ser colocadas. Porque foi grátis, né. Pra colocar. Então, vamos aqui já conectar as estradas. Calma aí. Fim de longe aqui. Nossa. Vai dar sincronia, hein, fião. Sincrônica. Então, vamos sem enrolação. Nossa, que da hora. Agora vem. Passa pra cá. Vira aqui. Eita. Tá bugando, gente. Enfim. Consegui terminar toda a estrada. Como vocês tão vendo, tudo tá conectado. Tudo tá tudo muito tranquilo. Tudo que ficou mais estranho foi isso aqui, ó. Olha só o tanto de círculo. Bom, mas tudo bem, né. É importante que nossa área de visitantes vai crescer. Muito. Que eu tomei a decisão. De talvez. Usar toda essa área aqui, ó. Gente, eu disse talvez. Talvez eu pegue só metade aqui assim. Mas eu não sei. Ainda mais que o nosso parque tá com muito espaço, ó. Tem isso tudo. E também desbloquear o nosso negócio aqui, ó. Que eu tô muito metido com isso daqui, ó. Entendeu? Então, assim. Disso a gente já pode ter... Uma noçãozinha do que a gente vai ter no nosso parque. Coletar aqui alguns dinheiros. E galera, fiquem aí ligados no... Na descrição do vídeo. Porque eu estou colocando agora na descrição algumas coisas sobre o jogo, tá? Antes eu não colocava, mas agora eu tô passando a colocar. Porque eu tô passando a você colocar coisas com mais frequência. Porque eu vi que muitas pessoas precisam de informações sobre o jogo. Então, assim. Mas lembrando, quem quiser baixar o jogo, pode baixar sim. Mas pega muito megabyte. Pra você instalar lá no PlayStory. Eu falo PlayStory mesmo. Bom, pra você instalar lá. Pega um... Bom, no meu tipo de celular, ele pegou uns 50,60 megabyte. Certo? Pra entrar, pegou 13 megabyte. Depois, pegou 102 megabyte. E depois, pra carregar o cenário do jogo. Pegou 500 megabyte. 502, alguma coisa. Depois eu consegui. Quando eu passei lá pro nível 15, pro 12, assim. Aí, ficou tudo muito pior. Porque... Teve que reiniciar, né? Porque a entrada do jogo agora mudou, né? Porque não é mais assim. Tive que mudou um pouquinho o cenário. Mas fique ligado na descrição do mesmo jeito. Beleza? E ganhamos nova expansão. E eu nem me liguei, mano. Nem me liguei. E acabei ficando com 22 milhões. Agora eu vou tentar parar de gastar. Vou tentar parar. Porque agora é a hora que você mais precisa gastar, né? A hora é agora. Mas estamos com muito. Pra me concentrar, eu posso tentar até uns 21 milhões. Chegou a 21 milhões, eu vou economizar. Ainda bem que os dinossauros dão dinheiro. Porque se não desce, tá ferrado, né? Bom, pelo visto, essa missão aqui vai ficar pro próximo vídeo. E essa aqui também. Certo? Então, bom, galera. O vídeo de hoje vai ter que ficar por aqui. Espero que tenham gostado e tenham se divertido. Deixa o like. Tem um recadinho pra falar com vocês. Beleza? E fiquem ligados aí na descrição do vídeo. Porque eu tô postando as coisas com mais frequência. Beleza? Então, valeu. Até mais. E tchau, tchau. Bom, galera. O recadinho que eu queria mostrar pra vocês é pra vocês se inscreverem no canal da minha prima. Que tá o One Gameplay. Tá? Que é um canal, assim, de vários jogos. Jogos de Android, Zumbi, que é o que ela mais gosta. Então, infelizmente, já tá com dois inscritos. Então, eu peço pra vocês se inscreverem no canal dela, que eu tô com sete inscritos. Ela também merece o desejo de ter sete inscritos, ou até mais do que eu. Beleza? Eu já gravei um vídeo aqui com ela. Pode, eu vou deixar aqui na descrição também. Beleza? Então, vamos ajudar ela. Beleza? O vídeo dela é muito top, tá? O vídeo dela mostra até um pouquinho sobre zumbis também. Olha só aqui, ó. O jogo, ela matando zumbis, tá? Viu? Então, aí, pra vocês pesquisarem o nome do vídeo, tá aqui, ó. Vem se chegou o líder, morri. Viu? Então, aí está o título daqui, né, que tá escrito, né, aqui embaixo. Então, vamos lá. Se inscreve no canal dela, porque o canal dela é muito bom. Beleza? Então, fique ligado aí na descrição, que eu vou deixar aí com mais frequência. Valeu, até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.